Olá e bom dia, bem-vindo ao nosso canal do YouTube Promessas de Deus, e o vídeo de hoje será, Livro de Atos, capítulo 19, vamos começar agora, Atos capítulo 19 continua a seguir a propagação do Evangelho por todo o Mediterrâneo região. Neste capítulo, o foco muda para a cidade de Éfeso, que se torna um local chave para o crescimento da igreja primitiva. O capítulo começa com Paulo encontrando um grupo de discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João Batista, sem entender o plenitude da mensagem do Evangelho. Paulo explica a eles o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus, e eles são batizados em nome do Senhor Jesus. Isso enfatiza a importância de ter um entendimento completo da mensagem do Evangelho e não se acomodar por ensinos incompletos. Paulo então passa dois anos ensinando na sinagoga e falando ousadamente na cidade de Éfeso, realizando milagres e sinais que confirmam o poder do Espírito Santo trabalhando por meio dele. Os habitantes da cidade testemunham isso e muitos começam a acreditar em Jesus e se arrepender de seus pecados. Um dos eventos mais significativos deste capítulo é o tumulto que rompe como resultado da pregação de Paulo. Os ourives da cidade que faziam santuários de prata para a deusa Ártemis estavam perdendo negócios porque as pessoas se afastavam da adoração de ídolos e levantaram uma turba contra Paulo e seus companheiros. A turba arrasta dois companheiros de Paulo para o teatro, e Paulo deseja entrar para defendê-los, mas seus companheiros de fé o impedem de fazê-lo. Este evento destaca a feroz oposição que os primeiros cristãos enfrentaram em seus esforços para divulgar o Evangelho e a importância de permanecer firme diante da perseguição. A aplicação de ensino do capítulo 19 de Atos se concentra no poder do Espírito Santo para transformar vidas e na importância de permanecer fiel diante da oposição. A história dos discípulos que receberam apenas o batismo de João destaca a importância de ter uma compreensão completa da mensagem do Evangelho, não se contentando com ensinos parciais. A estada de dois anos de Paulo em Éfeso mostra o impacto que o ensino consistente e fiel pode ter em uma comunidade, levando muitos ao arrependimento e à crença em Jesus. A rebelião que rompe em Éfeso serve como um lembrete de que proclamar o Evangelho nem sempre será fácil e pode enfrentar forte oposição daqueles que resistem à mudança. No entanto, como cristãos, devemos permanecer firmes em nossa fé, confiando no poder do Espírito Santo para operar através de nós e transformar corações e vidas. Finalmente, o exemplo de oração e encorajamento de Paulo antes de deixar Éfeso enfatiza a importância de construir relacionamentos com outros crentes e confiar uns aos outros aos cuidados do Senhor. À medida que continuamos a divulgar o Evangelho e enfrentamos a oposição, devemos lembrar que não estamos sozinhos e devemos confiar uns nos outros e em Deus para nos sustentar. Em resumo, o capítulo 19 de Atos fornece um lembrete essencial do poder do Espírito Santo para transformar vidas e da importância de permanecer fiel diante da oposição. Também destaca o impacto que o ensino consistente e fiel pode ter em uma comunidade e a importância de confiar uns aos outros aos cuidados do Senhor. Obrigado por nos visitar hoje! Por favor, compartilhe conosco seu capítulo bíblico favorito, abaixo na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever, isso realmente ajuda nosso canal a crescer, ansioso para vê-lo de volta aqui para o nosso próximo vídeo. Cuide-se sempre bem!